Pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Rosadas, eu tô em mais um vídeo pra ajudar você muito mais longe. Nesse momento eu tô na Praça de Botelhos com o meu querido especialista Felipe Félix. Olha ele aqui. E aí eu perguntei, Felipe Félix, qual é a maior sacada? Se tivesse que dar uma sacada rápida pra alguém, você teria que dar? E o que ele disse pra mim? Quando for comprar as frutas, legumes, sempre é o primeiro que entra, é o primeiro que sai. Então sempre virando as bancas. Chegou a mercadoria hoje, a de ontem, você já tem que tirar, botar na caixa. E botar a nova embaixo e as velhas em cima. Assim você vai ter menos perda e vai ter um resultado muito melhor. Tá vendo? Tá aí o especialista de hot food falando. Dessa vez não fui nem eu, foi o cara que realmente entende. Na verdade eu também entendo, mas esse cara ele tá trabalhando no dia a dia mais do que eu, né? Então o fato é esse, vira as bancas que você vai ver que seu resultado vai ser muito melhor. Muito obrigado, espero que encontre vocês nos vídeos. Se você não fez isso, baixa o meu e-book. Tá aqui embaixo um link na descrição, baixa o meu e-book. E eu encontro você no próximo vídeo. Valeu, abraço!